Olá galerinha, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vou estar mostrando para vocês como que se faz esse lacinho. Eu não sei se é botique, eu estou aprendendo ainda, é muito difícil e eu não sei muito bem fazer os laços, mas eu vou estar passando para vocês como que eu faço esse laço. Vou pegar 70 centímetros desse laço, viu galerinha? E não tem como eu estar mostrando direito para vocês passo a passo, porque meu celular está muito ruim. Então, eu vou cortando o vídeo, vou mostrando para vocês como que ficou. Vou utilizar 70 centímetros dessa fita, viu gente? 70 centímetros, tá bom? Então, galerinha, vou fazer esse laço, né? Aí eu utilizei 70 centímetros para vocês verem no laço. Então, bora lá fazer o laço, né? Ó, vamos fazer assim, bem certinho, marcar aqui certinho, né galera? Então, eu marquei aqui certinho, tá vendo? Bem no meinho, ó, da fita. Ó, viu? Vocês estão vendo tudo marcadinho, ó? Bem no meio, bem no meio, aí vocês vêm com essa ponta aqui e coloca bem aqui, ó, ó, vem e faz assim, né? Tá vendo, né? Ó, 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 faz assim certinho, umas colas, eu vou colocar o bico de pato, gente, ó, bico de pato. É melhor pra ensinar, né? Ó, vocês estão vendo, né? A gente ficou. Ah, eu tô ensinando do meu jeito, gente, do meu jeito. Tô tentando aprender também com vocês. Aí, se vocês quiserem bem fechadinho o botique, desse jeitinho, né? Se vocês quiserem aberto, vocês viram um pouquinho assim, ó, 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 vira, vai ficar assim, ó, que nem um infinito, ó. Vocês vêm aqui, marca certinho no meio, ó, marca certinho. Então, vou fazer assim, quem quiser selar, dá uma passadinha com a isqueira aqui, ó, pra ficar certinho, vocês faz isso. Aí, vocês vêm com o outro lado aqui, gente, ó, faz a mesma coisa. Ó, vem aqui também, faz a mesma coisa. Marca certinho. Ó, tem que marcar certinho, viu, gente? Se não, sai, dá errado. Ó, certinho, né, ó, tá vendo? Aí, vocês vêm aqui, ó. Tá vendo, né, ó? Marquei certinho, ó. No meinho, ó. Vem aqui no meinho, deixa, deixando um dedo aqui, um dedinho, gente. Deixa um dedinho. Um dedinho. Eu sempre marco com o mico de pá. Deixa um dedinho. Aí, vocês vêm desse lado. Coloca no meio também. Ó, deixa um dedinho, gente, ó. Ó. Deixa um dedinho do outro lado também. Ó. Deixa eu pegar o umbigo de pá. Tá vendo, né, ó? Agora, vocês pegam, ó, e viram. Ó como que vai ficar. Assim, ó. Tá vendo, né, ó? Fica desse jeito. Ó. Conta oito pontinhos. Se vocês for começar do lado de cima, vocês terminam lá de cima. Se vocês for começar do lado de baixo, vocês terminam lá de baixo. E eu vou começar de cima pra baixo. Um. Um. Dois. Um. Dois. Três. Três. Quatro. 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 Cinco. Três. 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 Quatro. E oito, galerinha. Ó. Viu? Ó, a gente ficou do outro lado. Ó. Aí, puxa. Ó, puxa. Aí, cê vão ajeitando. Viu? Puxa certinho. Então, galera, tá aí o laço que acabei de fazer. Tá bom? Ó, o outro. Eu mostrei pra vocês como que ficou. E eu fiz esse outro aqui, ó. Tá bom, galera? Se vocês gostar, se inscreva. Deixa o like, compartilha. Que nem eu falei, não dá pra me fazer passo a passo igual todas, porque eu não tenho como. Eu tô começando agora. Eu fiz um cursinho faz pouco tempo, mas se Deus quiser, eu vou conseguir. Tá bom? Primeiramente, agradeço a Deus a vocês no meu canal, tá? Tchau. Tenha um bom dia. Tchau. Tchau.